É a hora de provar fidelidade No meu coração o desejo só aumenta A corrida está terminando Os braços de Deus nos esperam E os meus pés neste chão não se lembrarão Os herdeiros do céu estão contando os segundos Nos portais os anjos ansiosos estão A saudade só está aumentando Nas madrugadas o choro se pode ouvir A igreja está sendo preparada Pra ser tirada daqui Enquanto isso vou frustrando o inferno Tirando dele aqueles que Jesus na cruz comprou Desamarrando, quebrando as algemas A ousadia do Senhor nos faz avançar Se o inferno não se cansa de ir contra a igreja A igreja não se cansa de lutar De lutar O aleluia O dia vem e vai ser revelado Os meus olhos contemplando o Senhor amado A hora vem e desta terra não terei saudades Vou viver com o meu rei toda a eternidade O aleluia vem e vai roubar minha coroa Eu sei que estou chorando as últimas lágrimas Rompendo o infinito com glória Aí vem meu Senhor Pra casa eu vou Enquanto isso vou frustrando o inferno Tirando dele aqueles que Jesus na cruz comprou Desamarrando, quebrando as algemas A ousadia do Senhor nos faz avançar Se o inferno não se cansa de ir contra a igreja A igreja não se cansa de lutar De lutar O aleluia O dia vem e vai ser revelado Os meus olhos contemplando o Senhor amado A hora vem e desta terra não terei saudades Vou viver com o meu rei toda a eternidade O aleluia ninguém vai roubar minha coroa Eu sei que estou chorando as últimas lágrimas Rompendo o infinito com glória Aí vem meu Senhor Pra casa eu vou Aleluia Verei a face do meu rei Aleluia Com ele também serei Aleluia 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 Pra casa eu vou Eu vou Aleluia Pra casa eu vou Pra casa eu vou Eu vou Pra casa eu vou Pra casa eu vou